Bom, agora sim, aqui o controle de velocidade do spindle CNC. Agora eu coloquei esse digital nele aí, na medida que eu aumento aqui, eu aumento a tensão, vermelho é a tensão, vai até 100 volts. É a tensão que alimenta lá o spindle, 100 volts. Vamos estar em 100 aqui, certinho. E embaixo é a corrente. 560 miliamperes, ele está consumindo com 100 volts. Olha lá. Está virando uma rota, não tem nada mais ali, só para testar mesmo. Eu tinha colocado só o voltímetro, agora eu liguei o amperímetro aqui. Bacana. Isso aí.